Um jovem de 19 anos, ele é procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar lá em São João del Rey. Este jovem, pessoal, ele mergulhou em uma represa e não foi mais visto. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento em um balneário na represa de Itutinga, que fica a 50 quilômetros de São João del Rey. O rapaz é natural da cidade de Nazareno e, de acordo com testemunhas, ele se afogou enquanto nadava com alguns amigos. As equipes iniciaram as buscas através de mergulhos na quinta-feira, mas os trabalhos foram interrompidos ao cair da noite. As buscas já foram retomadas hoje pela manhã. Você conferindo comigo aí as imagens do Corpo de Bombeiros Militar sobre este resgate a essa vítima de 29 anos, que até o momento não foi encontrada. Ele estava mergulhando nesse balneário, nessa represa ali, cerca de 50 quilômetros de São João del Rey, e não retornou à superfície.